O que é isso? O cidadão, tá confortável aí? Escuta, não é pra usar mais o material da obra como banquinho, tá bom? Fernandes, levanta daí, guarda esse ganão e vê se arranja de trabalho, viu? Viu que compra até? É, pra ser legal. Esse cara novo é esquisitão que só, hein? Esquisitão? Esquisitão mesmo. O cara nem joga truco. Nem cumprimentar a gente, ele cumprimenta. É, mas sujeito assim, a gente vai ter que dar um jeitinho nele. É, vamos dar umas aulinhas pra ele. É, isso aí. Hernani, Hernani. Essa peça aqui pro Elias rola, meu filho e pai. Urgente. Tá bom. Vai, 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 vai. Ô, senhor Elias. Entra, Hernani. Ó, o moço mandou eu entregar pro senhor aqui. O que é isso aqui? Ah, eu não sei. Foi o moço que me deu... Desculpa, senhor Elias. O que é que é brincadeira é essa, rapaz? Quem te deu esse tipo de liberdade? O que é que tá acontecendo? Ah, vocês que tão procurando brincadeira, desculpa? Volta pro trabalho, papai. Eu vou tocar com vocês. Sai, bora. Agora eu saí, bora. Tá assustou aí, Hernani? Bom, pessoal, eu vou ser breve. É o seguinte. Tá todo mundo trabalhando bem aqui na obra, mas mesmo assim a gente tá com o cronograma atrasado. E eu não sou do tipo que promete e não entrega no passo. Então eu quero propor pra vocês o seguinte. Que a gente consiga completar a etapa 1 do andar de cima ainda essa semana. Se vocês colaborarem, eu prometo o melhor churrasco que vocês já comeram na vida. E todo mundo aqui sabe que eu sou bom de espeto. É ou não é? Além do churrasco aqui na obra, eu prometo também uma picanha a vácuo de presente pra vocês levarem pra casa. Combinado? Maravilha. Todo mundo dispensado. Obrigado, Elias. Ok. Vamos lá. O que é isso, rapaz? Despeção material. Ô, Hernani, pega isso aqui. Arruma e já, isso aqui, lá. Olha só, olha a brincadeira aí, rapaz. Você tá olhando o quê? Vai trabalhar. Ô, Hernani, é um cidadão, né, rapaz? Aqui é uma borrinha vermelha, em silêncio, numa construção. É, é, né? É, 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 é. Ó, pessoal, jogando truco no horário de trabalho? Vamos aí, vamos aí, utiliza. Acorda, rapaz. Vamos trabalhando. Oi, Elias. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Porque eu fiquei dormindo, caralho. Trabalho com cromograma. Onde você tá? Olha só. Olha só. Não precisa trocar. Depois do lixamento, a tonuidade tá pronta. E, verdade, como é que ele tá indo? Ele é que a trombo trabalha bem. Sim, vai. Trabalho. Ontem, ontem eu não rodei. Ontem eu não rodei, ó. Hoje eu quero jogar. Não tem essa de prova. Hoje eu vou querer jogar. Hoje eu vou jogar. E aí, pessoal. Estão gostando da carninha? Oi, chefe. Olha aquela picanha que você prometeu pra gente levar pra casa, hein? Pô, rapaz, isso aí não tá satisfeito? Se eu quero trabalhar, tanto que come. Toma! E eu lá sou homem de não cumprir o que eu prometo? Pô, chefe. Aquele ali, hein? Vai ganhar também? Claro que vai. Mas o dele vai ser especial. Zaqueu, vem cá um pouquinho. Opa, agora que é medo. Cata tudo o que o pessoal deixou sobrando aí. Ocinho, o nervo e traz pra cá. Aqui é bom. Truque. Hernani, desça. Põe o carvão ali na greve. Venha, venha. Dá pra greve, tá? O que foi, Elias? Mauro, eu acho que você não tinha que fazer essa história ainda. O pessoal já tem sacaneado, Hernani, semana toda. Eu acho que você tinha que dar o exemplo. Mauro, vamos levar as coisas mais na esportiva. Qual o problema? O pessoal se divertir um pouco. A questão é que depois eu tenho que ficar segurando o rojão. Ah, eles te respeitam, Lauro. Tá todo mundo esperando pra esse momento. Tá, tá. Vem cá. Pessoal, pessoal. Como vocês cumpriram aquilo que a gente tinha combinado. Vocês mereceram esse churrasco aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado da festa. E pra terminar, a picanha a vácuo de presente pra cada um de vocês levar pra casa de vocês. Primeiro, eu vou entregar pro meu amigo, Elias. Pessoal, vamos chegar aqui. Vocês vão pegar. Do fundo, né? Deve sentir que estão aí. Estão aí, pessoal. Hernani. A gente não se esqueceu de você. Vem cá. Hernani, 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 Hernani. Discurso, 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 discurso. Eu sabia que vocês não iam esquecer de mim. Ô, Mauro. Seu grandalhão gosta de ficar fazendo brincadeiras. Mas sempre soube que você tem um grande coração. Eu sei que eu não tenho sido muito participativo com vocês. Mas não é por má intenção, não. Tenho três crianças pequenas lá em casa. A minha mulher já faz anos que ela está presa numa cama inválida. Às vezes, se ela passa mal à noite, eu tenho que ficar a noite inteira acordado. É por isso que, durante o dia, eu não tenho muita vontade nem condições de participar das brincadeiras com vocês. Tá muito difícil de colocar comida na mesa. E vocês podem achar esquisito que eu vou comer sozinho no canto. Quase sempre eu não tenho nada pra colocar na minha marmita. Um pedaço de carne pra colocar na mesa. Por isso que... Esse presente representa muito. Hoje, os meus filhos vão ter um... Eles vão... Vão comer um pedaço de carne. E vocês vão ter um pedaço de carne. E vocês vão ter um pedaço de carne. Obrigado por assistir.